E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade desse capítulo que fala sobre lucros. Lucrará fazendo assim. E está na obra Agenda Cristã, do escrito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E ele continua dizendo para a gente assim. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Então, muitas vezes, amigos, a gente tem atitude preconceituosa com aquele que tem dificuldade de entender. Com aquele que tem dificuldade de falar. E às vezes se corre até o risco de fazer determinados grupinhos. Que são das pessoas com entendimento. Eu não estou falando que não seja bom. Não é bom a gente estar perto de pessoas que entendem como a gente. Ou que gostem daquilo que a gente gosta. É a questão da afinidade. Mas a gente tem que procurar entender qual é a dificuldade do outro. Principalmente, já que estamos numa emissora espírita e falando de doutrina espírita. Quando a gente está dentro desse conteúdo espírita. A gente tem que ter um esforço para entender essa pessoa menos esclarecida. Por que, gente? Ele está ali. Foi enviado por Deus e muitas vezes faz parte do... Muitas vezes não, com certeza. Faz parte do projeto espiritual daquela casa. E a gente tem que dar conta. Muitas vezes ele é menos esclarecido. Em termos de leitura. Em termos de escrita. Mas é um excelente braço do trabalho. E aí, o que é que o mais esclarecido tem que fazer? Tem que trazer uma linguagem acessível. A informação acessível. Para que aquele companheiro não se perca. Então, esse esforço de entendimento que a gente tem que ter nos nossos arraiais. E saber que, graças a Deus, não somos iguais. Somos diferentes. Somos diferentes. Agora lembrei do programa, né? Somos todos iguais. Nas sextas-feiras. Com... Com... Da Associação Cristã Vicente Moretti, né? Em que se é feito. Nosso Alfredo. Nosso... Vão fazendo o trabalho. Mas é esse entendimento. Vamos procurar entender. E a gente sabe que com amor se consegue entender. A gente quando fala no Vicente Moretti, até no Maria de Luz. Essas instituições que eu trabalho com os especiais. A gente vê como é que as pessoas começam a entender aquele companheiro que não fala. Aquele companheiro que tem dificuldade. Porque vai havendo um amor, uma aproximação tão grande, que a linguagem da vibração, ela é exuberante. Então vamos nos esforçar para entender por que fulano não tem esclarecimento. Muitas vezes, gente, aquele trabalhador, ele está na casa espírita e não consegue entender a reencarnação. A ideia da imortalidade. E a gente pode com jeitinho, com carinho, chegando perto, trazendo uma conversa. Vendo como é o dia a dia desse amigo, desse irmão. E através da amizade, da proximidade, ele vai entendendo a doutrina, ele vai tendo essa excelência da pregação pelo exemplo. E aí vai ter que fazer um esforço? Vai ter que fazer um esforço, sim. O mesmo esforço que o alfabetizador tem com aquela criança para a alfabetização. O mesmo esforço que o professor da educação infantil tem, o trabalhador, para quê? Para desfraudar, para ensinar a comer, a ver os tipos do alimento, para ensinar a cor, para a percepção do cheiro. Educar o olfato, o paladar, a visão, a audição, a fala. É um esforço que é feito para que o outro progrida. Então a gente tem esse compromisso. É esforço para entendimento e não movimento de exclusão. Eu lembro, eu morava numa outra casa e tinha uma vizinha. E essa vizinha, ela era espiritualista. E ela falou que uma vez, determinado companheiro espiritual falou assim, gostar do que é bom é fácil. Falando para ela, em função do filho, que era uma pessoa problemática, tudo isso. Então ele falou assim, gostar do que é bom, todo mundo gosta. Então a gente tem que ter esta atenção. A gente tem que ter este grande entendimento. E aí ele fala, esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. E aí vamos pensar. Os grandes guias da humanidade, os grandes sábios, encarnados e desencarnados. A gente tem condições de entendê-los nas suas áreas de atuação? Muitas vezes nós até somos usufrutuários das suas descobertas, dos seus eventos, do seu trabalho. A gente é usufrutuário. Mas a gente tem a compreensão. Eu estou usando aqui a tecnologia para gravar através da internet, tudo isso. Eu estou usando. Mas eu tenho condição de conversar com o Bill Gates, por exemplo, com a sua equipe? E ter o entendimento? Não tenho. Falta a base. Falta a base. Eu sou menos esclarecida dentro desse setor. Vamos pensar nos companheiros virtuosos sobre o ponto de vista moral. Nós estamos usando o que eles trazem. A codificação, a gente vê lá no Livro dos Espíritos, o nome daquela equipe enorme. Desculpa, eu cometi o erro. No Livro dos Espíritos, no Evangelho, é aquela introdução do Espírito do Senhor, que são as vozes do céu. O prefácio. Porque, de qualquer jeito, é um grupo muito grande. Mas temos, no Livro dos Espíritos, a introdução ao estudo da doutrina espírita, né? Que vem... Que é logo o comecinho mesmo. Então, nessa introdução, né? É Allan Kardec falando para a gente. Dando uma síntese. Que se a gente lesse e estivesse à altura de uma excelente compreensão, Nessa síntese de 17 capítulos, nós teríamos o entendimento da doutrina. Mas aí, o que acontece? Vem o desdobramento em o Livro dos Espíritos, para a gente ter o entendimento. E, nos prolegômenos de um Livro dos Espíritos, a gente tem, né? Trazendo os fenômenos que se afastam das leis da ciência comum, manifesta-se por toda parte e revela em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma potência inteligente. E fatos têm provado que esta potência pode entrar em comunicação com os homens, através de sinais materiais. Interrogada sobre sua natureza, esta potência declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Foi assim que a doutrina dos Espíritos foi revelada. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem fato sobrenatural algum. É por isso que delas se encontram vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas se generalizaram e são patentes para todo mundo. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal chegaram e que, sendo eles ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E aí, ele vem dizendo, este livro é a coletânea de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante o ditado de Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do Espírito de Sistema. Nada encerra que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido submetido ao seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui a obra daquele que recebeu a missão de publicá-lo. E aí, Kardec vai trazendo para a gente, né? Se com fidelidade, esse passo a passo dos Espíritos que fizeram. E sabe quem é que assina? E a gente tem assim, né? É São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fennelon, Franklin, Swedenborg, etc. Então, é essa púpula de Espíritos que compõe a nossa doutrina, o consolador prometido e enfiado por Jesus. E aí vamos colocar assim com toda honestidade diante de nós mesmos. Nós estamos à altura da compreensão integral do pensamento desses Espíritos? Amigos, se sobra intelectualidade, mas em muitos de nós eu me incluo com muita tranquilidade, falta moralidade, falta luz para o entendimento. Mas, mesmo assim, eles trazem o esclarecimento para quê? Para que eu possa ir e voltar quantas vezes eu achar necessário para facilitar o entendimento. Por que é que eu não posso usar desse mesmo processo de compreensão e generosidade com os meus irmãos? É isso que a gente está pedindo aqui. Entender o companheiro meu esclarecido, né? Porque nem sempre eu disponho de recurso para compreender como é indispensável. Quanto sofrimento, quantas dores nós passamos pela incompreensão, por assim, ignorarmos. E quanta coisa, no dia de hoje, eu falo assim, ah, meu Deus, se eu tivesse parado um pouquinho mais, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais para a compreensão, eu não teria passado por aquele aperto, por aquele apuro, não é? Por aquela dificuldade. Então, é esforçar para compreender o outro. E aí ele continua, acolha um infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para os seus olhos. Por quê, meus amigos? Um infortunado triste, a gente fala assim, mas não é boa companhia ou fulano, é para baixo, é difícil. Com certeza, quando a gente está sofrendo, quando a gente passa algum revés na vida, a gente não é sorriso, a gente não tem um olho esperançoso, a gente não está animado, a gente não é festa. A gente costuma ser festa quando as coisas ocorrem do nosso jeito ou da forma que planejamos. Mas nesta hora, como vale uma acolhida? Como vale um ouvidinho que nos ouça? Como vale um tapinha no ombro? Como vale a criatura que se disponibiliza e fala assim, olha, eu estou aqui, o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho a sua dor? Eu estou lembrando, uma vez, que meu filho pequenininho, a gente estava treinando aquela questão da confiança e a gente pediu para ele ir comprar o pão. Era pertinho, era a mesma calçada, padaria. Então, se deu um dinheirinho para ele, para ele comprar o pão. E daqui a pouco, gente, a gente calculou o tempo e daqui a pouco ele tinha deixado o pãozinho no portão com troco e cadê Gustavo? Ah, meu Deus do céu. E aí vocês já sabem como é que mãe fica quando o filho some. Eu sempre naquela situação em que estava Maria e José, e Jesus sumiu para conversar com os doutores do templo. E aí chega José e Maria, nós estamos aflitos porque você sumiu? Eu entendo perfeitamente o sentimento do coração materno e paterno quando o filho some. E aí a gente começou, né, assim, a sair, mas aí uma amiga nossa que naquele momento ia para o Nucos Pita Pedro e Paula, Nancy, ela falou assim, não, 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 faz o seguinte, é importante que um de vocês fique em casa porque ele pode voltar e como é que vai ser esse contato? E quem sair, vá ligando. E aí o que ela fez? Ela foi uma das que saiu, né, e entrou em contato com outros amigos ali perto e tudo e pediu que a gente ficasse em casa, né, aguardando. E nada de encontrar. Encontrá-lo. E aí eu lembro de uma amiga, uma vizinha berga, em que naquele momento ela subiu com uma garrafa de refresco de marapujá. E ela falou assim, olha, nesse momento é o que eu posso oferecer a vocês. Mas ele vai aparecer sim, porque ele conhece realmente o que que ele fez, né, gente? Ele foi até uma praça em que tinha brinquedos, ele conhecia, né, e estava naquela praça, naquele brinquedinho, e ele falou assim, não, porque hoje foi minha folga, aí a criança tem a sua, o seu, a sua forma de desculpa, né? Mas naquele momento a gente estava infortunado. E eu não esqueço da acolhida dessas duas amigas. Foi Nancy, que acionou outros amigos que moravam ali perto ou mais longe pra poder dar uma olhadinha neles, né? A solução dela, não saiam de casa, porque ele pode chegar. E aí o mais fácil é, quem encontrar, fazer uma ligação, né? E aí é claro que ligamos pra polícia, ligamos pro hospital, pros locais que poderiam aparecer, né? E a companheira, que naquele momento, de uma forma tão singela, mas tão verdadeira, e eu lembro o olhar dela, ela trouxe a jarra com um refresco de maracujá para nos oferecer calma. Então, foi um momento de infortúnio? Foi. Foi um momento que o coração ficou apertado? Foi. Mas, nesse momento, houve o acolhimento, né? Porque nem sempre o céu estará inteiramente azul para os seus olhos. Então, ela, embora, e estivesse lá com o seu filhinho, né? Com o Claudinho, já indo pra escola, já ajeitando as situações todas, ela parou o movimento dela para acolher a dor de um vizinho, de um amigo. Então, são essas, gente, as possibilidades, as oportunidades que a vida tem oferecido para cada um de nós. E nós não podemos perder essa possibilidade. Nós não podemos perder esse movimento. Nós não podemos nos perder diante dessa, vamos dizer assim, dessa, é oportunidade mesmo, dessa chance de acolher, acolher. Porque quando eu acolho, mesmo que eu não tenha todo recurso, com certeza, a lei de Deus é de multiplicar em mim vibrações. Eu falo assim, né? É como se fosse o algodão, o edredor do conforto em que o outro vai se sentir macio, vai se sentir bem, vai se sentir amado, né? Cuidado. Isso é o que a gente pode fazer. Ele fala mais uma questão aqui. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Já pensamos, gente? Na casa espírita mesmo. Quantos espíritos sublimes nos suportam, nos socorrem, nos atendem, nos entendem, ajudam aqueles que estão próximo a nós. Ajudam. E em muitas situações, na maioria das situações, são caldos atuais das aflições, são situações que a gente cria pela nossa forma de ser, pelos nossos desequilíbrios. Eles criam isso e nos amparam. Então, está na hora da gente fazer esse mesmo movimento, né? O ignorante é aquele que ainda não sabe. E não sabe sobre algum aspecto. Quantos erros, quantas falhas, quantas situações acontecem, porque a criatura não sabe. Porque se ela soubesse, ela faria diferente. e vamos pensar, quantos pedidos que a gente faz da espiritualidade, simplesmente porque a gente ignora o objetivo da vida. Porque se nós meditássemos sobre o objetivo da vida, a gente falasse, meu Deus, que bobagem eu estou pedindo. Mas eles nos censuram, eles nos ajudam. A gente vê, muitas vezes, através da psicografia, alguns espíritos falarem assim, socorreremos em outras situações. Ore, estude, trabalhe em outras situações. Persevere, nós continuaremos no amparo. Então, em nenhum momento há crítica para falar assim, você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que você está passando é consequência mesmo do seu modo de ser? Fale melhor, seja melhor, se melhore, que a vida vai melhorar. Eles poderiam falar isso, até porque são situações que eles já superaram. Muitas vezes, situações simples da nossa vida material. Mas o que eles fazem? Eles nos amparam. E nos suportam, meus amigos, até em termos das nossas vibrações, que nem sempre são as mais agradáveis. Em muitas situações, a gente pede socorro blasfemando. A gente pede socorro reclamando do outro. A gente pede socorro, vamos dizer assim, criando inimizade mesmo. E até se colocando de uma forma tão justa, tão superior, que para nós o outro poderia ser descartado ou ser dispensado. Mas, mesmo assim, eles não desistem da gente. Então, a tolerância, a ignorância, é, nem sempre poderemos prestar o esclarecimento. Nem sempre a criatura estará pronta, estará acessível para receber de nós aquele amparo. Mas, mas, a tolerância é algo que a gente pode fazer. Eu já falei muitas vezes, desculpe até ser repetitiva, mas é uma coisa que eu costumo fazer. Quando a situação vai ficando muito apertada, e muitas vezes pode entrar até numa questão de uma discussão verbal, né, ou no mal-estar, no incômodo qualquer, eu começo a mentalizar fortemente a figura do Mestre Jesus entre eu e a pessoa. Porque, como eu já falei, a vibração de Jesus não vai permitir que nada de mal que é meu, que eu posso gerar mesmo coisas mais, posso gerar na minha imperfeição, no sentimento e num pensamento desalinhado, eu posso gerar alguma coisa inconveniente que vai atingir o outro que está frágil. Então, a figura de Jesus vai servir de uma barreira. E vai servir de barreira também que eu assimile a pior parte do outro e metabolize de uma forma inconsequente. Então, isso resolve muito, né, porque quando a gente pensa em Jesus, automaticamente haverá um alinhamento vibratório necessário para permanecermos de pé. Então, é isso que os espíritos nos prolegômenos do livro dos espíritos trazem para a gente, né. É uma mensagem de estímulo, de bom ânimo, de esperança, de visão real da vida. E é isso, meus amigos, que nós necessitamos oferecer ao outro. Lembremos no livro Jesus no Lar em que Jesus falou para Pedro, 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 o homem é muito mais ignorante do que mal. Na hora em que estamos fazendo mal é porque na verdade nós estamos convencidos de que a opção pelo bem é a melhor oferta que podemos dar para nós mesmos e para o nosso próximo. Na certeza, com certeza o mal não faz ninguém feliz, mas na hora que eu escolho o mal é porque eu estou ignorando do poder, do valor, da sublimidade do bem na minha vida, no meu ambiente e na vida do meu próximo. Pensemos nisso. muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.